O depoimento do homem que foi preso, suspeito de abusar de dois irmãos. Ele foi pego por populares que passavam na beira da estrada, viram uma criancinha de 5 anos pedindo por socorro. É um menininho que falou, ó, minha irmã tá ali no meio do cafezal com o cara. O que a gente traz de novidade nesse caso, Guilherme Batista? Boa tarde. Boa tarde, Parra. Boa tarde aí aos telespectadores do Balanço Geral. Esse depoimento, ele acabou de chegar aqui à nossa produção. Já fizemos, inclusive, uma análise desse depoimento prestado por esse homem, que, como você bem disse, foi preso ali. A gente consegue perceber nas imagens que ele foi contido por populares depois dessa denúncia gravíssima envolvendo aí o suposto abuso sexual de uma menina de apenas 10 anos de idade. Foi no Norte Pioneiro, a gente já deu essa informação no Balanço Geral, mas pra quem tá chegando agora, foi um caso que aconteceu ali na PR-436. Essas crianças disseram aí pra polícia que foram abordadas, foram sequestradas por esse homem e essa menina teria sido abusada sexualmente por ele no meio de um cafezal. E o menino, uma criança ainda menor, teria presenciado tudo e teria avisado pessoas que passavam pelo local sobre essa situação. Por conta dessa acusação tão grave, esse homem foi preso em flagrante e uma outra informação que a gente traz, Parra, antes de chamar o depoimento dele, é de que o delegado manteve a prisão desse homem e deve pedir, inclusive, à justiça pra que essa prisão, ela seja transformada em prisão preventiva, pra que ele responda a essas acusações de trás das grades. A versão dele, Parra, não convence muito, isso de acordo com a própria polícia, porque ele disse que ele viu as duas crianças ali na rodovia e resolveu colocar elas no caminhão pra levar elas pra um lugar que ele também não conseguiu explicar. Ele negou qualquer tipo de sequestro, negou aí o suposto abuso sexual, mas a polícia já garante que há elementos aí suficientes que comprovam essa prática, esse crime gravíssimo e, por conta disso, então, ele deve continuar respondendo a essas acusações preso. Vamos ouvir, então, vamos trazer o depoimento desse homem, a gente mantém o rosto dele aí com essa... pra ele não ser identificado, porque é uma acusação muito grave. Tem, inclusive, perigo da chamada justiça com as próprias mãos. Então, nesse momento, como ele ainda é tratado como suspeito, a gente resolveu não identificá-lo. E a gente traz agora, então, a versão desse caminhoneiro preso lá no Norte Pioneiro, acusado de estupro de vulnerável. Vamos ver. Na verdade, eu peguei e fui entregar as peças lá nesse local aí. Aí eu estava com dificuldade de sair da cidade, porque lá tem um negócio, tipo, uma praça, não sei lá o que era lá. E eu perguntei pra eles que caminho que era pra sair. E o menino, até então, ele perguntou de caminhão, entendeu? Eu falei, você gosta? Eu até gostava de caminhão, tudo. Entendeu? Como o meu trajeto ia pra lá e coisa, eu perguntei pra eles, se quiser andar, tá ali. Entendeu? Mas sem maldade, não fiz nenhum tipo de maldade nenhuma contra eles. Certo? Aí o menino quis ir e a menina pegou e falou, tá bom, vamos. Aí eu falei ainda pra eles que eu ia entregar umas peças em bandeirantes. Entendeu? Falei pra eles, vou entregar umas peças em bandeirantes. E depois eu vou voltar. E eles pediam, eu perguntei pra eles, se você quiser andar até ali, entendeu? Aí eles pegou... Até ali aonde? Andar até ali aonde? Um quarteirão, no máximo. Entendeu? Aí até eles quiseram ir lá e fazer a entrega. Eu peguei e falei, ah, não era de eu ter levado, entendeu? Mas pela animação deles, peguei e levei. Mas até no longo, tanto trecho do caminho, eles não quiseram mais. E eu encostei o caminhão, entendeu? Eu encostei o caminhão, tudo. Aí a menina pegou e desceu, e o menino também. E ela pegou e começou a falar que queria ir embora e começou a gritar. Entendeu? Eu falei, calma, não tá acontecendo nada. Vamos voltar. Entendeu? Aí ela pegou, correu lá pra dentro e eu peguei e fui. Mas não aconteceu nada. Eu não toquei nela, não toquei nele, não fiz nada de bem. Você acha normal a pessoa desconhecida passar, pegar uma criança e dois e ir numa cidade vizinha, andar 10, 11 quilômetros e não avisar ninguém? Não, eu sei que da minha parte foi errado. Entendeu? Eu estou ciente disso. Foi errado da minha parte. Só que eu não fui na maldade. Não fui com interesse em fazer alguma coisa de mal pra eles. A pergunta que o delegado fez era exatamente o meu comentário. Como é que você, que é caminhoneiro, vai pegar duas crianças pra dar uma volta e andar 10, 11 quilômetros? Sem avisar os pais. Não sei você aí de casa se acreditou ou não na versão do motorista. O fato é que ele foi pego pela população e foi mantido a prisão dele pela polícia. Vai ter que se explicar muito bem agora. Senão vai ficar preso. Porque pode ser um mania com a solta por aí. Miserie, pode. Olha, a gente que tem filho, eu tenho um filho nessa idade, meu filho tem 10 anos. Imaginar que alguma coisa dessa possa acontecer com o filho... Uff! É difícil, tá? É difícil. Home 31. Vamos lá pro live.